Música Fala corredores, tudo bem? Seguindo a nossa série de vídeos sobre o review dos produtos da Cúrtulo Hoje vamos falar sobre a camiseta Active Fresh Manga Longa da Cúrtulo Sim, eu estou vestindo ela aqui agora O termo camiseta, eu não uso muito bem não Eu estou acostumado a falar blusa Mas depende muito da sua região Camiseta ou camisa manga longa é tudo a mesma coisa No nome do produto é Camiseta Active Fresh Manga Longa Então vamos seguir como eles colocaram lá, beleza? Para começo de conversa, olha a cor dessa blusa Linda, lindíssima, eu adoro blusa verde Fiz vários treinos com ela Seja correndo com ela, indo para o treino com ela E usei também de forma casual Fui dar uma volta na rua Vi que estava um dia mais ou menos frio aqui no Rio Coisa rara E aí eu fui com ela Pô, o caimento dela Cai certinho, confortável E lindíssimo E sem contar que Uma marrota, né? Para a galera que não gosta muito de passar roupa Assim como eu Quer já pegar a roupa e já sair para trabalho Para passear, para correr Sem ter que ficar ali passando roupa Ter um pouco de preguiça Ou quer um pouco de praticidade Pode ser a solução, como é o meu caso, né? Bem, o material dela é de poliamida Igual nas camisas da Mantua E ela tem também proteção UV Ou seja, você pode correr no sol Porque você não vai se queimar Ela mantém ali a tempão Tem ali aquela barreira Para você não se queimar com os raios solares Ela mantém também aquela troca de calor Você não consegue Você não vai suar mais Por estar usando uma blusa de mangas compridas Ela mantém a temperatura do seu corpo Inclusive, ela tem uma secagem mais rápida do que o normal Isso é muito para os tecidos inteligentes Que é esse caso aqui Ou seja, você vai correr Vai suar E rapidinho ela vai começar a secar no seu corpo E você vai manter ali Não vai ficar pesando no seu corpo Eu suo Eu suo muito E essa blusa não pesou muito no meu corpo Nos testes que eu fiz Inclusive, ela tem em vários tamanhos Vou colocar aí na imagem agora A tabela que tem no site Você consegue inclusive ver no site Ao adquirir esse produto Você vê direitinho Faz as suas medidas E aí compra o tamanho certo Inclusive, tem várias cores Vou mostrar as cores que tem disponíveis também no site Estão olhando aí Tem várias cores Mas não vai pensando que é só para homem não Tem para mulher também Alô amiga corredora Essa blusa Ou camiseta Tem também para vocês Ou seja, dá para todo mundo utilizar Beleza? Tá então Mais um produto da Curto Dessa série Nós estamos fazendo Dos produtos que eles mandaram para a gente Eu realmente gostei muito dessa blusa Vou continuar usando a camiseta Vou continuar utilizando Se você quiser adquirir Vou deixar o site aqui embaixo da Curto Vou deixar inclusive na descrição O link direto do produto Acessa lá e confere direitinho E aí, inclusive serve de presente Para você, para o corredor Para o meu amigo corredor Quem sabe Agora no inverno Já compra, já deixa lá no seu armário Para quando precisar Está sempre disponível Para você poder correr com ela Ir para o treino com ela Voltar do treino com ela Eu falo muito para a galera Que vai fazer as provas Deixar uma blusa seca na mochila De repente você vai correr aí A noite, está frio Deixar essa aqui dentro da bolsa Faz o revezamento Ou vai correr com ela Então serve para tudo Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Que quer adquirir uma blusa de mão cumprida Pode ser uma boa opção É bonita, serve para tudo Inclusive para correr Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Para ficar bem fácil Programa uma quilometragem com carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Para colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Review de produtos como esse Bacanas Tudo que é da área de running A gente vai poder Fazer aqui os reviews E mostrar para vocês E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Como essa série, por exemplo Não está saindo na segunda-feira Então você vai perder conteúdo Marca o sininho Você não perde nada E assiste sempre em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo O próximo produto Valeu!